Quando ela passa, ela provoca geral Quando ela para, ela me olha, é sensacional Ela é doida, ela é maluca Ela aprendeu todo Kama Sutra E agora, quer praticar? Chama as amigas que a festa vai rolar Deixa eu cuidar de você Deixa eu mostrar pra você Deixa eu provar como vai ser Deixa eu, deixa eu com você Quando ela passa, ela provoca geral Quando ela para, ela me olha, é sensacional Ela é doida, ela é maluca Ela aprendeu todo Kama Sutra E agora, quer praticar? Chama as amigas que a festa vai rolar Deixa eu cuidar de você Deixa eu mostrar pra você Deixa eu provar como vai ser Deixa eu, deixa eu com você Deixa eu cuidar de você Deixa eu mostrar pra você Deixa eu provar como vai ser Deixa eu, deixa eu com você